Olha Ana, a equipe da Record que acompanhou o treino da seleção feminina de futebol, captou uma imagem bem curiosa. Vamos dar uma olhadinha. A nossa Marta, que foi eleita cinco vezes a melhor jogadora do mundo, deu um chute daqueles e forçou a goleira Andréa a fazer uma bela defesa. A nossa câmera na Vila Olímpica já está funcionando e tem atleta lá para conversar com a gente. Vamos ver quem é, vamos ver qual é a surpresa de hoje, quem vai estar na Vila Olímpica. Ah, é a dupla de vôlei de praia, Maria Elisa e Thalita. Boa noite, meninas, tudo bem? Brasil com um ouro, uma prata e o grosso lindo ouro de Sara Menezes no judô. Uma prata com Tiago Pereira nos quatro do mundo. E a gente separou aqui no telão as maiores conquistas dele. Para a gente dar uma olhada, o Cezão, grande campeão, 25 aninhos, é novinho, então vai dar muitas alegrias para a gente. E é 40 medalhas. O Brasil, o Brasil subiu no quadro com o ouro de hoje de Arthur Zanetti na ginástica artística. Agora temos duas de ouro, uma de prata e...